Gente, a receita de hoje é rapadorinha de nozes. Então os ingredientes são Uma lata de leite A lata de leite é a mesma medida A de leite condensado eu usei para medir o leite Então uma lata de leite Uma lata de leite condensado 14 colheres de sopa de açúcar Uma colher de sopa cheia de margarina Duas colheres de sopa de chocolate em pó Mistura com isso aqui E uma xícara de nozes Mas a nozes não vai agora Vai depois Agora isso aqui vai ao fogo até o ponto de bala mole Depois eu falo quanto tempo que demorou para fazer Mas depois a gente põe as nozes e bater Gente, depois de 40 minutos ficou assim Como se fosse um brigadeiro mole, tá vendo? Esse é o ponto Agora que a gente vai colocar as nozes, tá vendo? A gente põe uma xícara de nozes aqui E bate Bate bem Mistura bem E depois a gente põe numa vasilha montada, numa assadeira Vou pôr de spirex aqui Um tato Bateu Bem, vou misturar com o veneno Fica muito bom, viu? É uma delícia isso aqui É uma delícia isso aqui Rapadura em de nozes É muito bom Agora que a gente tá aqui Agora a gente esfriando em pirex A gente vai esfriar Vou cortar ele morno Depois eu mostro Bom, agora é a hora da gente cortar Tem que cortar ela morna Não pode deixar ela ficar fria de tudo não Só morna Senão depois a gente precisa cortar Fica muito gostoso Só deixar ela ficar morna Pode esfriar mais Tá vendo? Tá vendo? Já tá endurecendo Cortar ela morna Vai tirando Vai ajeitando E o prato Bom, essa foi a receita de hoje Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Dê um joinha Até a próxima receita Obrigada Tchau 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 Tchau